A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a pera quente, assim a ciência não curar Pois se não tem remédio, então remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa O bom Deus derá Deus é maior, mas não é! Deus é maior Maior é Deus, sinta com Ele no cachaçó O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior! Deus é maior, é maior, é maior! O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai ganhar Clariô! Clariô! Clariô, 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 clariô! Clariô, clariô, clariô! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Cíntia, pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior Maior é Deus, que tá com Ele e nunca está só Porque seria todo mundo sem Ele Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior Ele e nunca está só Porque seria todo mundo sem Ele Chega, chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas o novo dia sempre vai ganhar Clariô, rapaziada! 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 E nem a coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Se eu chame você demora E eu já disse a você Brincadeira tem hora Se eu quero que você chora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora A solidão vive açoitando o meu peito Procuro o jeito, o jeito De ela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina meu caminho Ilustra meus pergaminhos Com a vitória que a vida me traz Contratar quem te adora Brincadeira tem hora Eu chamo e você vai embora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Um coração, quando ama, chora, míngua O olho é lacrimeja e até míngua Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido no descaminho Essa paixão me devora Brincadeira tem hora Se eu chame você vai embora Brincadeira tem hora 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 Quem cultiva a semente do amor Segue em frente Não se apavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Cuidado que a chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se corre o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Manda essa cabeça, mete o pé que vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai cair Basta acreditar Vamos né Quem cultiva a semente do amor Segue em frente não se apavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar esse amor Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida precisa aprender Se corre o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar Basta acreditar Alô bebê Pega essa cabeça, mete o pé Vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé Mete o pé, manda essa tristeza Bora, basta acreditar que o meu filho está mal Pega essa cabeça, mete o pé Todo mundo Calma da mão Quem quer ser feliz, canta aí Olha a rua daí, gente Pega essa cabeça, mete o pé Conexão Rio-Manau Pode essa tristeza ir embora Aprovar que o Samba é do Brasil Vai acreditar que o meu filho está mal Sua hora vai chegar Obrigado, gente Valeu Então me dá um fó maior assim Taca o ticatunga, taca o ticatunga Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sorria mais, criança, pra não sofrer Eu vi você, criança, no alvorecer Esqueci a letra Realizado o sonho Vem na palma da mão Eu envalei, eu envalei Os braços de eu, criança, eu te amei Eu envalei, eu envalei Eu envalei, eu envalei Eu envalei, eu envalei Os braços de eu, criança, eu te amei Se o caminho é meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu É meu Se o caminho for de pedra Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de agulha Eu que vou me amagurar Se o caminho for de espinho Sou eu que vou tropeçar Se o caminho for de voda Com certeza Eu que vou me perfumar Se o caminho é meu Se o caminho é meu É meu Deixa eu caminhar, deixa eu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Se o caminho é meu Se o caminho é meu Deixa eu caminhar Se o caminho é meu 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 Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vê Sobre esse jeito Nem a jacaré Sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vê Sobre esse jeito Nem a jacaré Da minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Que tá morena do dinheiro Do badumiro Sou de até do pandeiro Mas não fale, não fale da vida Que você não sabe O que eu já passei Moço, o aumento Esse samba conversa Não para Batuco Mas quanta tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Atenção! Desse jeito é Do jeito que a vida quer Ninguém sabe a mágoa que trago No peito que me vê Sobre esse jeito De ser marrenta Desde que essa vida Minha solidão É que meu samba me ajuda Na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá morena do dinheiro Do badumiro do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe Que eu já passei Com sua mente Esse samba conversa Se não para Batuco e mais forte A tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Alô, bateria! Do chão do pódio Do santo beco Levanta as paradas, mano A gente é do babado Do jeito que a vida quer A gente é do tambor Do jeito que a vida quer Quem é do tambor Não pode botar a bebida No chão Alô, bateria! Alô, bateria! Do jeito que a vida quer Do jeito que a vida quer Só meu nó! Só meu nó! Só meu nó! Meu samba tem puta xé Quer ver vencer no pé Discute o som do tantã, tem samba até de manhã Pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Meu samba é de arerê, tem samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, alô se liga O meu povo canta catarola O meu samba é assim, amor, amor Você pode provar, deixa Deixa o domingo pra mim O meu povo canta catarola O meu samba é assim, amor, amor, amor Você pode provar, deixa o domingo pra mim O meu samba tem muita chefe, quer ver, vem dizer, pé Disputa, ripa! Oi, pra curar o desamor e a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Meu samba é de arerê, tem samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga tem que sambar O meu samba é assim, amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver Vem ver Vem ver, eu vou cantar Amor Vem ver, o meu samba é assim Alô, alô Você pode provar, deixa um pouquinho pra mim É mãe, é mulher, a mão guardiã Calor que afaga, poder que assola No vale do Nilo, a luz da manhã A filha de zambi nas terras de Angola É mãe, é mulher, a mão guardiã Calor que afaga, poder que assola No vale do Nilo, a luz da manhã A filha de zambi nas terras de Angola Guerreira, guerreira, deiticeira General contra o invasor A dona dos saberes confirmando Seu valor, recuou No qual lhe terei, o sangue amalê Em São Salvador, ô matriaca desse cafundó A preta que me faz um cafuné A alma de leite do Senhor A tia que me ensinou A comer doce na colher A benção Mãe baiana rezadeira Em minha vida, seu legado de amor Liberdade, a resistência E a luz da consciência A alma não tem cor Firma o tambor Pra rainha do terreiro É negritude Sambora, salgueiro Herança Que vem de lá, ô Mas chega aqui pra dança e povo Sambar Firma o tambor Pra rainha do terreiro É negritude Sambora, salgueiro Que vem de lá, ô Mas chega aqui pra dança e povo Sambar Senhoras Senhoras do vento e do mundo inteiro A luz do caminho do meu salgueiro Amiga e a vermelha inspiração Faz misturar ao branco desse chão Da força do seu ritual Sagrado Riqueza ancestral Deus a raiz africana Bendita ela é Entra no axé Um canto de amor Magia pra quem tem fé Na gira que me criou É mãe e a mulher A mão guardiã Calor que afaga Poder que assola No vale do Nilo A luz da manhã Alô, diga Parceira É mãe e a mulher A mão guardiã Calor que afaga Poder que assola No vale do Nilo A luz da manhã A filha de Zambi Nas terras de Angola Guerreira Guerreira Leticeira General Quanto invasor A dona dos saberes Confirmando Salve Alô, perquilheza Recuou No qualitere O sangue é malê Em São Salvador Ô, matriaca Desse cafundó A preta Que me faz Um cafuné Amar de leite Do senhor A tia que me ensinou A comer doce Na colher A benção Mãe baiana Salguezadeira Em minha vida Seu legado de amor Liberdade A resistência E a luz da consciência A alma Não tem firma Ô, ô, ô Embora salgueiro É que eu sou malandro Batuqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Se não acredita Vem no meu samba Pra ver o coro Alô, baladrão É que eu sou malandro Batuqueiro Batuqueiro Cria lá do morro Do salgueiro Do salgueiro Não acredita Vem no meu samba Pra ver o coro Laroyer 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 Conjubar a xé Tá no ponto de fé Me dê licença Eu vou pra rua Que a lua me chamou Refletindo em meu chapéu O gay da noite eu sou No palco Sobre as estrelas De linho branco Vou me apresentar Malandro Descendo a ladeira Exé Nas gigas do picolô No pé Pra se viver de amor Meloria Guida Beija-flor Meu ídolo Meu parceiro Olha Beija-flor Exé Filho da sorte Eu sou O meu favor O meu mundo Falando Deixa girar Quem das cartas Sou eu Pode apostar É filho da sorte Eu sou Vento São Pra o meu favor Gira sorte Gira mundo Falando Deixa girar Quem das cartas Sou eu Pode apostar Samba Nas guia Votera Cantar Dia a dia Barei Embar Eis Minha filosofia Os braços Da boemia Me deixo levar Eu vou O beco Se vier Elas Chegou O barão Das favelas Quem me protege Não dorme Meu santo é forte É quem me guia Nas lindas Que cada manhã O mensageiro da paz De Laros e Sara Vamos aladrar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem o meu samba é assim Amor, amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem O teu cabelo tá maneiro Aflanta até o violão O cavaquim de cavaqueiro E o cara tocando surdão E o cara do tantã Que é um cara muito sangue bom E tá de camisa vermelha, tocador de percussão Bate tambor, meu camarada Bate, bate todo prosa E ele bate tamborim com a camisa verde rosa E esse cara de azul sabe que eu sou salgueiro Ele tá na minha frente, te atucou tanto um pandeiro Vem! 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 Amor! 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 Você pode roubar Fazer esse copinho pra mim Quando eu cheguei no Renascença eu comecei a sorrir Vi neguinho da beija-flor, olha tá do tucupi E posso te contar uma coisa e eu vou quer insistir Olha aí o pedrinho da flor, no borrudo andar aí Eu nasci lá no Turano e todo mundo lá é maneiro E ali a rapaziada do meu salgueiro Então vou dizer uma coisa que você é chapa quente A gente é, nem melhor nem pior, uma escola diferente Vem! 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 Meu povo cantar Vem! Vem voo, meu salgo é a errei-se Maro! Você pode roubar Pode provar Pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem! 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 Ou pelo meu povo cantar Vie em voo, meu salgo é a errei-se Maro! Amor! Amo! Sra έναShob Você pode roubar Mas deixa um pouquinho pra mim Alô! Com a camisa do cacique Que você chegou no pagode É um cara muito chique Não toma chá de comigo Ninguém pode A minha mente é maneira E a minha mente não é muda Dá uma salva de palma Pra rapaziada do Arruda E tem Arruda na mesa E eu posso até dizer Essa planta é cheirosa Pra poder te proteger Canto, canto, minha gente Mas eu canto pra valer O samba mora no meu coração Que o samba bota pra fudir Que o samba é assim Amor, 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 amor Você pode voar Mas só que está meu coração Vem, 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 vem Vem, 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 vem Alô, bateria Muito obrigado Arruda Muito obrigado Paulo Onça Muito obrigado Renaceta Te exercito, te amo Alô, bateria Valeu Neguinho da Bedaflor Marcelinho Moreu Valeu Filar de Preto Velho Ah, deixa um pouquinho Preto Velho, Cacaximbo Ah, deixa um pouquinho Pediu babará